Ah, eu tô ferro 3! Acontece, meu mano. Um dia você vai sair, relaxa. Cara, por que você tá reclamando de ser ferro 3, véi? Eu queria ser ferro 3, véi. Deve ser muito divertido jogar nesse elo. Sério, deve ser muito divertido, véi, jogar no ferro 3. Bronze, sério. Os caras são só ruim, véi. Os caras não trolam. Qual é o seu elo, Patrick? Bronze 5 tá na ponta dos piores. Tá na ponta negativa. O que vai você conseguir fazer no League of Legends? Trollar. Solo o quê, Patrick Brown? Última vez que eu fui com essa skin, eu estompei e perdi o jogo. Essa sim aqui eu não perco. Você era muito cabeça de cocô. Gente, essa live é gravada. Aos 5 minutos, ele vai... Aos 5 minutos de jogo, ele vai acertar um Q nos Minions. Caralho. Fui exposto. Bem-vindo a Summoner's Rift. E aí, carinha que mora logo aí. Vá com dó. Mostra aí, Wilson da Academia. Caralho, cara. Alguém mata esse cara aí, psicopata, véi. Ah, véi, não é possível que vai dar ruim isso. Vai, Brownzão. Dá um socão na cabeça dele. Dá ele nele também. Flash. Flash, 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 Flash. Foi literalmente Flash do 5. Nosso time flashou também. Tá todo mundo sem flash nesse jogo. Onde ganha a cap? Tá bom. Ó, ontem apareceu o Cork e Azir. Nos dois primeiros games não apareceu, mas nos outros dois eu não assisti. Os caras falaram que, nossa, agora que tomaram o buff os dois, vai voltar. Não teve. Caralho. É, que os buffs não foi tão relevante assim, que teve no Cork, não é assim. Gente, foi tipo, os buffs make whatever. Só teve Rumble? Sim, o Rumble mid tá roubadaço. Ah, é porque os games tá acabando... Ah, é verdade, né? Os games tá acabando muito rápido. E o Robotop de Zack. Ganhou a Cade? Eu não vi. Só vi o... O... A metade. Não. FNB brabo, moleque. Eu achei o FNB meio nervoso, pela estreia assim. Mas ele jogou muito. Mas que ele tava nervoso, ele tava. Mas ele é muito quente, velho. Isso é louco. FNB e amigos. Representando demais. Véi. Eu não entendi nada desse Cork, velho. Não entendi nada. Tem que fazer nada. Tem que fazer nada. Tem que fazer nada. Tem que jogar de Catarina ou não? Cara, eu acho que os únicos champions que eu não jogo definitivamente é Catarina e Aurelion. O resto eu meio que já joguei. Eu consigo jogar de boa. Tipo, pra jogar. Sem capa. Catarina é muito difícil, cara. Não tem como não. E você joga de Catarina, velho. Você tem meu respeito. E você é bom, né? Claro. Cara. Oh, oh. Meu Deus. Monobardo, by the way. Cara, que rerun, velho. Não pode rerun. A live só é rerun se tiver no título, velho. Não pode fazer live de rerun se ele tá no título. Ai, caiu. Vai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Foda-se! Vem ali dali! Foda-se! Foda-se! Eu achei que, mano, o drag já tava sendo acúdio de vida na hora que eu me deixei aqui Eu não perco drag 18! Não perco! Impossível! Ontem eu abri o oceano, agora é o infernal, amanhã é a montanha! Oh, hoje a Pain vai jogar contra quem? Alguém sabe? A MTC? Mano, a Pain... Ah, o Flamengo tá mó forte, mano! Ou a Pain que tá, tipo, muito troll ainda? Mano, os caras estão jogando bem, velho! O Goku tá muito clean! O Absolute voltou clean também! Ai, eu f... Nossa! Que tempo doente, cara! O que é isso, Seth? Tá na nóia? O que é isso, Seth? Tá na nóia? Ah, não acredito, velho! Tudo por causa disso aqui, cara! Se não fosse isso aqui, eu matava e cá nela! E ia muito mal também! Nossa! E pega! Adiós! Nossa! Tá na lá! Tá na lá! Epa! Uff! Epa! Não! Uff! Que isso é assim! Queign! Oh humor! Dê! Sug Daily! Queign! Má! E esses caras tão sendo muito rolados, velho. Esse cara não cansa. Mas velho, é muito roubado esse boneco do caralho, também. Será que esse corte vai ser doido da cabeça? Sim, ele foi doido da cabeça e eu fui burro. Ou seja, eles por elas. Rapaziada, no momento do jogo, tipo, tá 19 minutos. Tem uma pote, tá ligado? É sempre bom você vender a pote pra comprar duas pink ou pink, tá ligado? Duas pink ou uma pink. Tipo, é muito mais worth. Porque pote, nesse momento do jogo aqui, foda-se, não dá nada. Sempre que você tiver, tipo, um game assim já longo, vende a pote, compra pink, velho. Pink é muito roubado. Sério, tem vezes que você ganha uma fight e cai de uma pink. Tem vezes que você ganha um jogo e cai de uma pink. Literalmente isso. Pensa quantos jogos no LoL, o jogo já foi decidido por causa de uma pink. Tipo, tipo, o inimigo voltou no jogo por causa de uma pink. Os caras tentam tirar. Ou o Baron, que já foi em C-dex. Mano, milhares de vezes por causa disso aqui, ó. Por causa de 65 de gold. 75. Bebam águas e comprem pink. Nem queria o Blue mesmo. Vou base daqui a pouco. Ah, velho, não é possível, cara. Ah, mas eu vou roubar esse Blue. Mesmo que seja a força. Vai morrendo dali. Vai tomar o combo da Zoe, foda-se. Vou até flechar e ignitar, hein. Onde é a Fiora aqui? Ela não testa. Ah, meu foda-se. Ih, Fiora. Vamos lá e se. Muito inocente. Cara, cadê meu Blue, mano? Ah, velho. Tá suave. Oh, deixa esse Blue pra mim, hein. Deixa eu ver esse Blue, velho. Taria feito o pentakill. Cadê a pink? Véi. Mano, tiraram a minha pink, velho. Pô, coloquei 5... 10 pink em 25 minutos de jogo. Ou seja, 10 vezes 75. Não interessa. Gastei gold pra caralho. Eu usei só de soz. Eu usei esse zono só pra ver os caras gastando tudo pra quando eu saísse do... Vai dormir, mano. No bar do vizinho. Cara, o que tem, cara? É um crime. O cara acha que é jogador de LOL, mano. Mas bora. Tá certo ele, né, velho? Não perder tempo por isso. O cara tá challenger, tá worth. Tá mais do que safe. Obrigado, time. Vocês são os melhores do mundo. Espero encontrar você e o meu time de novo. Muito obrigado pelas honras. Não merecia elas. Porém, a decisão não é meia. O worth é no worth. O worth é no worth.